As Grandes Histórias do Mate É tudo verdade, viu? Mate, o Grande Caramba, Mate, tá tudo bem? Cara, isso não foi uma dica de nada, eu gosto de coisa perigosa O quê? É isso aí, muitos vêm de longe pra ver meus números perigosos Mate, Mate, Mate Danas e carros Mate, Mate, Mate o Grande Obrem os dentinhos do Mate Você leva dois e paga um Ah, 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 ah Ah, ah, ah E volta ele Oisinves o que eles estão passando Foi mal, quanto tempo desculpa Olha como são as crianças Cuidado com a panela Conseguiu! O tio foi bom! Eu fiz todo tipo de número perigoso. Boa, boa! Eu quebrei todas as peças do meu corpo. Mas o número mais perigoso que o Mátio Grande já fez foi saltar sobre o cânion do carburador. Você saltou sobre o cânion do carburador? Fala sério! Tô falando sério, esqueci, ó, bobinho. Você também tava lá. O quê? Tá pronto? Tudo bem, então. Manda pra lá. E o que que aconteceu? Você não conseguiu. Bom, tinha mais ver. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Tchau.